Última parte da matéria, diagramas de blocos, eu já mencionei isso anteriormente quando a gente representou algumas operações básicas para a representação de sistemas usando diagramas simples relacionados a circuitos eletrônicos baseados em AMP-OP então amplificação, o amplificador inversor ou não inversor, integração e diferenciação os equivalentes, circuitos eletrônicos baseados em AMP-OP somador de tensões então o que a gente vai fazer é pegar uma equação diferencial que é uma combinação linear de derivadas de y e x e transcrevê-los num diagrama de blocos que é facilmente traduzido num circuito baseado em AMP-OP qualquer ideia, qualquer sistema físico pode ser simulado eletronicamente quando eu transcrevo as suas equações num circuito eletrônico pensando sempre para facilitar em tensões que estão associadas a grandezas físicas como deslocamento ou pressão tudo depende do problema físico que eu quero transcrever para um circuito eletrônico isso também é chamado de computação analógica em alguns feitos então só para a gente entender o que a gente está fazendo segundo, eu tenho um diagrama de blocos baseado em diferenciadores o problema disso é que usar um circuito diferenciador é muito suscetível a qualquer ruído ou perturbação muito rápida, no curto intervalo de tempo, pode gerar um valor na diferenciação muito elevado ou às vezes teoricamente infinito e isso vai gerar, fazer com que o circuito sature porque ele não consegue gerar tensão acima de certo patamar como a gente viu em eletrônica com o VIOPS então a ideia aqui toda é transcrever isso para usar integradores que são mais imunes a ruído bom, para transformar esse circuito em um circuito baseado em integradores eu tenho que tirar todas as derivadas e transformar tudo em integral então o que eu vou fazer é integrar o número de vezes o suficiente para tirar todas as derivadas para facilitar eu vou assumir que M é maior do que M depois a gente vê a implicação disso não ser verdade e para a gente facilitar o nosso desenvolvimento bom, então veja eu vou usar aqui também uma outra anotação para me facilitar então, se eu integrar M vezes a derivada de ordem N vai virar o próprio Y certo? se eu integrar a derivada de ordem 0 que é a própria função, eu vou ter integral cumulativa N vezes desse termo Y de T que está presente nessa equação então, integrando uma soma, soma das integrais então eu vou ter um somatório de N igual a 0 até N maiúsculo a N e para eu escrever integral, integral, integral de uma maneira mais compacta eu vou fazer a seguinte notação parecido com derivada então, quando eu faço Y de T para N negativo eu vou pensar que eu estou trabalhando com N integrais cumulativos T1, T2, T3 só para a gente ter aqui entendido se N fosse positivo eu teria derivada de ordem N então, só para seguir a anotação aqui de derivada e usar o negativo para representar as integrais então, voltando aqui só para colocar um pouquinho vou escrever aqui embaixo N igual a 0 até N maiúsculo A índice N Y N menos N P igual a o somatório N igual a 0 até N D N X N minúsculo menos N maiúsculo então, no final claramente eu vou ter N menor ou igual a N maiúsculo eu vou estar nesta situação gerando um conjunto N maiúsculo menos N de integrais cumulativos vou dizer que isso tudo é igual a uma variável W para trabalhar separadamente esse termo da igualdade e esse termo bom partindo deste termo eu vou isolar o Y de T ou seja, quando N minúsculo igual a N maiúsculo Y de 0 e esse é o valor que é a resposta do circuito e ela é igual ao resto então, eu vou ter isolando um dos termos N igual a N maiúsculo então, vou ter A N maiúsculo Y de T mais somatório N igual a 0 até N menos 1 os demais termos Y continua A N N menos N maiúsculo isso é igual a W de T mas W de T também é esse termo então, vou expandir alguns para a gente verificar como é que isso fica então, vou ter começando do maior para o menor B N A D A D A D A linha de T uma diferença então, resolvo isso e dar uma função de T a gente pode até colocar aqui A I para a gente não confundir eu vou ter um resultado baseado em A linha quando eu integro em relação A linha substituo depois por exemplo de T para ter a função de T isso aqui é igual ao nosso dado de T então, dado de T escrito basicamente em dois anos fiz a preparação matemática para a gente agora descrever o circuito eletrônico bom começando dessa segunda linha eu tenho a entrada que é uma tensão que alimenta um fio e tem em algum ponto a tensão W de T posteriormente eu vou ter em algum ponto terminando a tensão Y de T então, quero ligar esses elementos e W seria o valor interno do circuito o valor auxiliar uma variável interna bom então, vamos começar se eu observar esta linha W depende de X ponderada por B então, W primeiro é o resultado de uma soma naturalmente e um dos termos dessa soma é o termo X multiplicado por B ou M esse elemento eu faço por um somador com várias entradas esse termo eu posso fazer por um multiplicador inversor ou não inversor eventualmente unificar tudo isso e fazer uma soma ponderada assuntos de eletrônica que a gente já viu bom mas, eu preciso agora representar esse termo esse termo é representado pela integral de X e X está aqui eu posso puxar um fio gerando neste ponto a integral e multiplicá-la por B M menos 1 para gerar esse novo termo e continuando agora eu preciso a integral cumulativa mas, olha a parte interna eu já integrei uma vez eu preciso só integrar a parte externa gerando mais uma integral eu vou gerar a integral da integral separada só para gerar mais elementos do circuito eletrônico isso aqui B M menos 2 aqui vai ficar um pouco recarregado mas não tem problema estou simplesmente jogando no somatório e criando mais entradas para ele e isso segue indefinidamente até eu ter o termo B1 que não está descrito ali está dentro do somatório aqui faltam mais termos então mais ponto 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 só para representar o êxodo remanescente então eu vou ter B1 integral da integral legal N menos 1 integrais que eu já estou fazendo para gerar esse termo e finalmente o B0 que é o termo que exige integrar N mais menos vezes o termo X então resolvi a primeira parte tenho o sinal W e agora vou fazer esse sinal W alimentar essa estrutura note que aqui o que eu vou fazer para isolar o Y eu vou escrever Y de T porque é o Y que eu quero ele vai ser 1 dividido por A N maiúsculo E esse resultado é 1 sobre A E W menos esse termo então eu preciso de W de T menos o somatório dos termos envolvendo integrais calculativas de Y N igual a 0 até N menos 1 A N Y N menos N maiúsculo T OK então vamos ver Y de T é 1 sobre A N de uma soma envolvendo W de T então veja basicamente eu transcrivi esse termo dentro da chave e esse termo como uma ponderação de tudo isso gera o meu Y só que agora precisamos desses outros termos da mesma forma como eu fiz aqui eu vou começar de cima para baixo pegando os termos então veja quando N é N menos 1 eu vou ter o A N menos 1 maiúsculo Y N menos 1 menos N ou seja Y simbolizando uma integral com lativa ora se eu já calculei Y Y a gente pode dizer que está nessa região aqui seria o elemento onde eu fiz a amplificação ou atenuação se eu integrar eu vou ter uma integral cumulativa vou colocar aqui para ficar bem claro Y A D e esse termo deve ser multiplicado por A 1 só que multiplicado em negativo ok ou seja aqui seria o caso de um amplificador inversor com ganho a 1 ou não há desculpe não há N menos 1 certo N mais menos 1 N menos 1 menos M Y continuando integral agora eu tenho o segundo termo menos A N menos 2 e assim sucessivamente até eu chegar numa situação onde eu vou exigir menos A1 com N maiúsculo menos 1 integrais e quando eu integro mais uma vez eu tenho a enésima maiúscula enésima maiúscula integral que deve ser multiplicada pelo ganho A 0 pronto consegui um circuito eletrônico onde eu tenho Y e X e todos esses elementos eu construo como integradores certo como eu falei se algum termo não existia um coeficiente por 0 a exceção deste termo naturalmente simplesmente já que a tensão eu simplesmente considero 0 certo porque eu estou multiplicando por 0 então tem esse termo e como eu estou multiplicando por 0 eu simplesmente tiro o fio removo o fio porque já que eu vou multiplicar por 0 eu não vou ter a contribuição associada a esse elemento essa descrição do circuito é chamada de forma direta 1 do meu da linha ETO que está transcrita em circuito eletrônico bom o que a gente vai ver na sequência será que eu consigo agora otimizar isto será que isso aqui gera um circuito mais eficiente a gente o que a gente vai ver